E também um abraço especial a todos aqueles que estão aqui de frente ao SISPUM, no telão, participando do nosso SISPUM, de frente com o SISPUM, na verdade, em encontro com os candidatos. Nosso projeto é o segundo ano, não, segunda vez que acontece esse projeto. Projeto esse idealizado pela nossa gestão, com você mais forte para lutar. Uma escolha de toda a categoria. Muitas pessoas perguntam por que nós não fazemos debates. E aí eu gostaria de explicar a todos e todas que o objetivo inicial desse projeto sempre foi encontro, um bate-papo, ouvir, na verdade, as propostas dos candidatos para o servidor público. O nosso encontro, ele consiste em, uma vez no dia. Pela categoria, pela classe de servidor e servidora pública do nosso município. Nós temos aqui, nessa urna, 16 perguntas. Contamos com a presença, e já agradecendo, do candidato Austin Cadete e do seu vice, conhecido como Edivaldo do Leite. Sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui sempre. Amanhã, nós teremos a presença do candidato José Maria, conhecido por Mano. Na quinta-feira, o candidato Fábio Cavalcante. E na sexta-feira, o candidato Alexandre Bateté. Durante esses quatro dias de encontro, nós conversaremos com os candidatos e daremos oportunidades a todos aqueles que nos escutam e nos veem, de escolher a melhor proposta. Porque acreditamos que só se escolhe, só se deposita um voto de confiança naquele que você escuta a proposta. Esse é o único e o melhor caminho. E os candidatos que iremos cobrar, tudo aquilo que está sendo discutido, enquanto serviço público, iremos cobrar em 2021. ...feitos... Eles nos responderão, não numa ordem, né, uma ordem igualitária, mas sim as mesmas perguntas... ...as perguntas, né, sempre serão as mesmas... ...é, podemos iniciar nossas perguntas... ...sortearemos a primeira. ...vamos lá. Temos setores que temos déficits enormes, né... ...professores, áreas que... ...a ausência total de ACS e ACS, além de causar essa lacuna enorme na prestação do serviço à sociedade, causa também um grande adoecimento nos trabalhadores, porque o excesso de trabalho, ele se torna bem maior. Sem contar com um grande número de contratados, não que temos nada contra o servidor contratado, mas que na sua maioria eles não são contratados por sua, de fato, a capacidade que se tem, e grande maioria por apadrinhamentos políticos. E ainda mais, temos o agravante de um reflexo extremamente negativo do Instituto de Previdência, o Prevuna, que os servidores contratados, eles não contribuem para o nosso Instituto, e sim para o regime geral, que é o INSS. E aí, nossa pergunta... Se o senhor for eleito, o que o senhor pensa e fará sobre o... Professora Ana, inicialmente eu quero saudar a todos que estão nas redes sociais, em todas as redes que nos escutam, aos eventuários públicos do município, à população em geral, quero saudar o meu vice Edvaldo Leite, companheiro que tem nos acompanhado nessa luta, é uma dedicação muito grande, e a diretoria do sindicato, que realmente tem aberto espaço democrático para a discussão do processo eleitoral. Pois bem, mas vamos falar de concurso público. Olha, eu defendo o concurso público de uma forma intransigente. As lives que eu tenho realizado durante a campanha, inúmeras vezes, quando tive a oportunidade de falar sobre funcionalismo público, de pronto eu defendo o concurso público. O concurso público torna as pessoas todas iguais. Ah, o filho, a filha do médico, do engenheiro, do gari, todas as pessoas se tornam iguais. E eu sou um exemplo da realização pelo concurso público. Eu me considero uma pessoa extremamente realizada na vida. Eu tive a oportunidade de fazer três concursos públicos. Eu fiz um concurso público, à época, para o antigo Bandepe, fiz um para a Chesso e fiz um para o Banco do Brasil. Fui aprovado nos três. E isso me deu a garantia de ter um emprego sem que bater a porta de nenhum político. Como você levanta. Eu venho também discutindo essa questão. O concurso público, ele torna os servidores efetivos. E onde é que fica, então, já de pronto a diferença? O efetivo contribui, certo? Para o sistema previdenciário próprio do servidor público do município, certo? Por que é que nós estamos? E eu vou dar uma informação aqui. Há um déficit enorme no sistema previdenciário próprio do município. Em 2013, o Tribunal de Contas do Estado já havia detectado um déficit de R$ 2,5 milhões. Porque funciona da seguinte forma. Os que trabalham pagam a aposentadoria dos que trabalharam, dos que se aposentaram. E, evidentemente, como você diz, quem é contratado não recolhe para esse sistema, que é o sistema próprio da Previdência dos servidores públicos, mas recolhe ao INSS. Então, eles estão trabalhando, recolhendo ao INSS e deixando de contribuir a um sistema que tem a obrigação e a responsabilidade de bancar a aposentadoria dos servidores públicos no futuro. Então, eu sou extremamente favorável ao concurso público e assumo sempre esse compromisso. Sempre tenho dito. Eleito prefeito, no primeiro instante, evidente que sabem todos os servidores públicos, a população e o próprio sindicato, que você tem que fazer a máquina pública funcionar. Ela não pode parar. Você se elege em quem, agora, em 15 de novembro, toma posse em janeiro e a máquina pública tem que ter solução de continuidade. Ela tem que continuar funcionando. Qual é o caminho? Contratos. Você tem que ter contratos. Agora, contratos com o compromisso de, ainda no primeiro ano, nós realizarmos o concurso público fazendo um levantamento, exatamente, dessas necessidades todas do município. E essa administração não o fez, prometeu, chegou, inclusive, a recolher a inscrição de pessoas que depois devolveram e, em resumo, realmente, há 11 anos não se tem concurso público. Resultado, nós temos, ou tivemos, no município, agora, há bem pouco tempo, 998 contratados. Quase mil contratados. Estes quase mil contratados, todos recolhendo ao INSS, fazendo falta ao sistema previdenciário próprio do município e levando ele, provavelmente, a enormes dificuldades financeiras. E qual é a solução? São duas soluções práticas. Primeiro, de direito. Primeiro, a solução prática de direito. O concurso público é uma determinação legal. O município não pode estar contratando, não. E é importante que a população saiba que a atual gestora do município, ela vem reiteradamente recebendo multas pelo pagamento e pelo número de contratados. Mas não se preocupam muito. São multas de 10 mil reais, de mais poucos mil reais, certo? E aí não preocupa eles. 998. Tivemos aí o desastre, verdadeiramente um desastre, do afastamento e da suspensão dos contratos de, se dizem dos professores, mas não é. A população precisa entender. Ali também, naquela suspensão de contratos, tiveram outras categorias, outras pessoas, não só professores também. Hoje se sabe que nada foi feito às claras. O município não publica lá uma relação e diz, suspendemos os contratos dos tais e tais e tais e tais contratados. Não. Se tinha inicialmente, que era 298, ultrapassa 300, já ultrapassa muito mais de 300, afastado, certo? Então, estas pessoas foram prejudicadas, certo? E há de sim procurar saber exatamente por que se fez desta forma. Suspender estes contratos, certo? Sem que a população compreenda e não concorde e não admite. Se fossem todos efetivos, servidores efetivos, não haveria. E você teria o município equacionado com o número de servidores próprios e necessários ao funcionamento da máquina pública. É o compromisso, doutor. O Jorge Edvaldo Leite, concurso público no primeiro ano. E para não faltar com a verdade, nós esclarecemos bem. A máquina pública tem que funcionar. Ela não pode parar, tem que ter solução de continuidade. Eleite em Poçados, em janeiro, contratamos por seleção, contratamos por seleção, resolvemos o problema dos contratados afastados. Isso é um compromisso nosso. Nós estamos sustentando. Não pode a administração atual, os seus sucessores, de igual, que vem do mesmo grupo, assumir esse compromisso. Eles estão lá. Nós são todos. Um é prefeito, o outro é vice-prefeito. E se pronunciaram a destempo dessas situações todas. Então, esse é o nosso compromisso, professora. Concurso público no primeiro ano, fazendo um levantamento na máquina pública. E tem mais. Tem mais. Nossa ideia é, inclusive, cobrir toda a área de saúde, postos de saúde, médicos, técnicos de enfermagem, todas as epidemias, os agentes comunitários de saúde, com compromisso ainda de resolver o problema dos agentes comunitários de saúde, que é uma luta do sindicato. Vocês compreendem e sabem o que eu vou falar, certo? Muito rapidamente. Que é a insalubridade dos agentes comunitários de saúde, que recebem 10% e fazem jus por relatório já, certo? Do Ministério Público Federal, que admite que a insalubridade do agente comunitário de saúde é de 40% e não de 10% como município pago. São os nossos compromissos. Esse é o nosso soleno compromisso. Vamos para a segunda pergunta. Ano passado, doutor Walsh, o Congresso Nacional aprovou a reforma da Previdência. Que, mais uma vez, esse governo que está aí, o governo federal, ludibria a população ao dizer que se não houver reforma o país quebraria. Mesmo entendendo a necessidade de uma reorganização nesse sistema e de algumas alterações no sentido de melhorar o sistema previdenciário, não havia necessidade de massacrar os servidores, as servidoras, os trabalhadores e as trabalhadoras. Ainda mais, citando aí o exemplo do aumento da alíquota dos servidores, o aumento da idade, o aumento de tempo de contribuição. Porém, diante dessa reforma aprovada em âmbito nacional, que, mais uma vez, eu destaco que lutamos muito para que essa reforma não fosse aprovada. Inclusive, essa entidade esteve por várias vezes na rua, dizendo que não aceitávamos a reforma da maneira que estava imposta. Mas, infelizmente, perdemos no voto, os deputados federais, os senadores aprovaram, por destruir a esperança de muitos de conseguirem uma aposentadoria. Mas, o nosso município, o nosso Instituto de Previdência, não alterou ainda a sua lei. Não foi implantada ainda essa reforma e não houve alteração no nosso Instituto. E, nossa preocupação é porque, no entorno, a maioria das cidades, algumas já aumentaram suas alíquotas, já inseriram alguma coisa aqui e outra ali. E aí, eu pergunto ao senhor como o senhor pretende agir no sentido do nosso Instituto de Previdência, aí de forma específica com o nosso PREVUNA, com relação à alteração da reforma previdenciária. Professora, o PREVUNA, antes de qualquer outra coisa, tem onde buscar recursos. Sem que tenha necessidade de aumentar a alíquota. Então, nós já, anteriormente, na pergunta anterior, nós até já colocamos isso. Se você realiza um concurso público, se você torna efetivo mil e a necessidade é maior, é acima de mil servidores. Mil e duzentos, mil e trezentos, mil e quatrocentos servidores e você os torna efetivos, então, na verdade, a contribuição será para o Instituto próprio. O Instituto privado do município. Você começa, então, a alimentar financeiramente o município. Ademais, ainda, é preciso que vocês compreendam que há determinadas despesas, certo? Que elas são discutíveis, realizadas por esses institutos aí. Esses institutos são geridos não tecnicamente, não profissionalmente. É uma outra situação que eu discordo plenamente. Mas eu discordo em grau, gênero e número. Olha, Instituto de Previdência, ele tem que ser profissionalizado à administração. Você não pode, certo? Nós, eu e Edivaldo, vencemos as eleições, certo? E, de pronto, a gente colocar lá um apadrinhado político ou um recomendado de um apadrinhado político para administrar um Instituto de Previdência. Não funciona bem assim. Há determinadas situações que, para a gente discutir aqui, seria muito técnico, extremamente técnico. Por exemplo, você sabe exatamente o que eu vou dizer e poucas pessoas vão compreender isso em casa. É o discutido cálculo atuarial. Do Instituto, a gente precisa acompanhar isso. É o que recebe, o que paga e quanto precisa no futuro para poder manter o pagamento e a aposentadoria de todas essas pessoas. Isso requer conceitos técnicos profissionais. Nossa ideia é profissionalizar. Profissionalizar a gestão por completa. E aí, uma outra grande discussão no Brasil, que se traz muito pouco aos próprios sindicatos. Há uma discussão no Brasil que se pretende ainda também criar um sistema dentro do próprio INSS. Há projetos nesse sentido, estão paralisados no Congresso Nacional, certo? Mas, futuramente, eles virão à tona e serão discutidos, certo? Se criar um sistema de previdência, tão somente destinado a servidores públicos, certo? E gerido pelo próprio INSS. E o que é que ocorria? Os prefeitos não recolhiam ao INSS, quando antes era INSS, não pagavam a conta. E o INSS diz qual é a solução, o governo diz qual é a solução disso, para a gente conviver com esses políticos que todas as vezes que se bloqueiam o dinheiro para se fazer o recolhimento, eles usam da força política e vem aqui a Brasília e consegue liberar o irrecurso. É afastar, e foi por isso que se afastou de dentro do sistema geral, certo? Da previdência, se afastou os servidores públicos. Querem dizer outra coisa? Digam. Mas a natureza foi essa. Então, a gente precisa compreender, certo? Que previdência própria, de regime próprio, tem que ser bem discutido, tem que ser bem administrado, administrado profissionalmente, examinando números, examinando tudo isso. Há prefeitos que vão alterar isso sem estudo técnico e já estão alterando alguns. E logo, logo chega em São Betona, se você tem um compromisso, se tem uma administração que não tem compromisso com o servidor público, mas é inegável, porque a falta de compromisso já se inicia do gestor, quando ele contrata 998 servidores, sabendo que está prejudicando todo o remanescente dos efetivos do município. Mas todos, e me impressiona, viu, professora, é o seguinte, olha, esses administradores adotam essas providências, esse comportamento. Eles contratam mil servidores, recolhem ao INSS a contribuição previdenciária, deixa de recolher ao sistema próprio. E os servidores não estão preocupados, boa parte não estão preocupados, certo? Mas um dia haverá a falta de dinheiro, da forma que vai, para pagar aos aposentados. E a professora é servidora pública e um dia vai se aposentar e vai precisar desse sistema e esse sistema terá que ter recursos para pagar a sua aposentadoria. Mas hoje, jovens, aparentemente, não é bem de saúde, todos, lá adiante vem a venice com a aposentadoria, certo? E aí chegará um instante, da forma que se conduz tudo isso, é que o Instituto não... E aí quem vai bancar o município com uma pequena parcela de garantia cai, chega a pagar tão somente 50% de uma aposentadoria. Vejam aonde se pode chegar tudo isso. Agora, é necessário que essas pessoas de hoje, os efetivos, servidores que estão na ativa, se preocupem. Comece a se preocupar. Quando o Tribunal de Contas já deu o indicativo de que há um déficit enorme, de milhões, de milhões, no Instituto de Previdência de São Betoona, a coisa não anda bem. Lá adiante, falta dinheiro para pagar os aposentados. E essas pessoas imaginam que não terão velhice e que não terão aposentadoria. E terão. Vai chegar o momento de usar. Então, é essa a nossa colocação. Instituto de Previdência gerido profissionalmente. Concurso realizado. Todos os servidores se tornam efetivos e vêm ajudar financeiramente, certo? Os recursos do Instituto de Previdência próprio. Vamos para mais uma pergunta. Vamos agora falar um pouco dos nossos queridos garis e margaridas. Um abraço para todos eles e todos os profissionais de saúde também que nos escutam. Os garis e os profissionais de saúde batalham junto com essa entidade há anos pela regulamentação do adicional de insalubridade. Como o senhor pretende agir, se eleito, com relação à regulamentação desses adicionais? É cumprir a lei. Sou advogado há 40 anos. Sou autor de uma ação em defesa dos agentes comunitários de saúde do município. Em favor disso, se não 100%, mais de 90%. Certo? Estou reclamando lá na Justiça que eles fazem jus a uma insalubridade de 40% quando recebem 10%. Então, professora, calcula. Doutor Walsh, eleito prefeito, empoçado, assumiu o município e no outro dia o sindicato está lá na minha porta batendo. Doutor, e aqueles compromissos? E o senhor não era o advogado que reclamava a insalubridade? Mas é igualmente com todas as categorias. E o gari ainda tem uma situação atípica, diferente e muito diferente. Porque, por exemplo, o gari faz jus também, assim como os agentes comunitários de saúde, os agentes de epidemias, os agentes de endemias, todos eles fazem jus a um tratamento diferenciado com roupa, você sabe que o gari tem direito, por exemplo, ao protetor solar. Será que o município vem atendendo isso? Cobertura. O que vem a ser essa cobertura que ele tem direito, certo? É um chapéu adequado e próprio. Não é qualquer chapéu de palha que se dá, certo? É um chapéu próprio, vocês sabem que tem o chamado chapéu de campanha, certo? Então, o gari faz jus a isso, faz jus a proteção, inclusive, com o tecido próprio, você sabe, para cobrir os braços, certo? E, acima de tudo, o gari ainda faz jus, professora, certo? Aos exames semestrais, ele lida, ele tem contatos com o lixo, ele tem contato com dejetos, certo? Então, ele corre seríssimo risco à sua própria saúde. E tanto é que o gari, ele tem direito a uma aposentadoria mais precoce, mais cedo. Aqui não se faz, não se concede isso. Eu conheço garis aqui que trabalham tal e qual como qualquer outro servidor para obter a aposentadoria. Está errado, está errado, contra a lei. Quer que um administrador público deve fazer? E, antes de concluir tudo isso, professora, eu vou deixar aqui as suas mãos para análise desse sindicato o meu programa de governo que eu venho trazendo aqui e eu contemplo tudo isso. Então, nós precisamos, por exemplo, o que é que eu alego e sempre afirmo no meu programa de governo? O município tem que ter organizado a vida funcional de cada servidor. Ah, sim. A professora se aposenta com tantos anos, as licenças são assim, licenças de saúde tirou tantas, certo? As licenças-prêmios daqui... Aqui no município, por exemplo, se gosta de uma licença-prêmio para pedir aposentadoria. Então, somente. E a professora sabe disso, que funciona assim, certo? Eu nunca vi administrações para tratarem tão mal o servidor. E eu lamento profundamente quando eu vejo este sindicato lutando, lutando, reivindicando, postulando em favor de servidores públicos, e alguns ainda se posicionam contra, não se ajudam, não querem mudanças. Mudança, às vezes, certo? Não é fácil, mas é preciso tentar que não desistam, que lutem, que se organizem. Então, nós precisamos termos na administração pública um gerenciamento sobre tudo isso. Garence, como é que ele se aposenta, qual é a redução que ele tem no tempo de serviço para se aposentar, certo? E o próprio município, anualmente, e eu não estou aqui colocando uma coisa difícil ou cara. Sabe qual é o custo disso, professora? É um computador. É dois ou três funcionários bem treinados e capacitados, para que quando o servidor público, por exemplo, a própria professora, disse, olha, me veja aí, me emite uma certidão da minha vida funcional. Como é que está? Quantas licenças eu tirei? Quanto tempo? Quando eu entrei no serviço público? Quando é que eu vou me aposentar? E você pode ter essa certidão, inclusive, já emitindo como o cálculo que o INSS faz. Eu acho que vocês já tiveram a oportunidade de ver isso. O CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais do INSS, você faz lá, inclusive, uma simulação. Você entra no INSS e já simula isso. Olha, eu entrei no trabalho tanto, eu tirei tantas licenças, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tive tantos empregos, de tanto a tanto, e ele emite já uma projeção da sua aposentadoria. E por que não fazer no serviço público? Sabe por quê? Porque há administradores que dizem da boca para fora que valorizam o servidor público e não o fazem. E o servidor público não está examinando isso. Serei o prefeito que vai valorizar, trabalhar, está no meu programa, capacitação e, acima de tudo, esse tipo de controle para que qualquer servidor público, em querendo, solicita uma certidão no departamento e vai saber exatamente o dia de sua aposentadoria. Eu acho que uma pergunta vai completando a outra. Vale, é importante ressaltar que esses 10%, doutor Walsh, de insalubridade que está sendo concedido a todos os trabalhadores e trabalhadoras, só recebe os 10% graças a uma ação civil pública movida por essa entidade, que conseguem ainda receber os 10%. E aí, um outro ponto que é interessante voltar um pouco à pergunta anterior, é com relação à aposentadoria especial, que a própria reforma da Previdência, ela retira esse direito desses trabalhadores. É mais um ataque do governo federal contra esses trabalhadores e que a gente vai batalhar muito para que o futuro prefeito do nosso município, ele não consiga implantar essa reforma da forma que foi, que está imposta aí pelo governo. Vamos à próxima pergunta. Nós, os ACS, os agentes comunitários de saúde e os agentes comunitários de endemias, eles são duas categorias que, em âmbito federal, de certa forma, ele já tem alguma segurança maior, de um piso salarial, de algumas questões que favorecem, de certa forma, a classe. Porém, a pergunta que essas duas categorias fazem é quais são as melhorias em relação a uma melhor assistência e valorização a essas duas categorias específicas. Porque são duas categorias que elas estão dia a dia dentro da casa de toda a nossa população. Eu acredito que são as duas, os dois únicos grupos que todos os dias estão em contato com as famílias, com as crianças, com os idosos, né, debaixo de sol, de chuva, e eles estão ali, e é um contato direto com as famílias, e, de certa forma, é uma porta de entrada do serviço público para com as famílias do nosso município. E aí, qual a proposta de assistência e valorização a essas duas categorias? Professor Ana, nos permita só retomar bem rapidamente com relação à Previdência. Olha, essa reforma da Previdência, ela destruiu por inteiro todo o sistema previdenciário do país. Mas ela destruiu, e há pessoas que não sabem, que perderam até o direito à aposentadoria. Só irão perceber quando forem requerer suas aposentadorias, a exemplo de alguns trabalhadores rurais, a exemplo de alguns trabalhadores rurais. Então, isso terá que mudar. Isso só muda com política partidária, definindo grupos políticos, que defendem a mudança e a alteração de tudo isso, para se modificar. Pois bem, com relação à insalubridade. Permita-me, então, eu sei que a professora sabe exatamente tudo isso, mas há pessoas em casa que a gente está falando aqui de insalubridade, e eles não sabem o que é insalubridade. A gente está falando 10%, 40% de insalubridade, e as pessoas que estão nos ouvindo precisam compreenderem qual é a nossa discussão. Pois bem, insalubridade é aquele servidor público ou não, da atividade privada também, que ele está submetido a determinados riscos no exercício da sua atividade profissional. Por exemplo, quem trabalha no hospital de qualquer município, ele está trabalhando, correndo riscos de contrair determinadas doenças. Ah, o gari, ele corre riscos todos os dias, porque ele lida com o lixo. Então, ele tem direito a um adicional em seu salário, que tem uma variação de 10, é grau mínimo, grau médio e grau máximo. Grau mínimo 10% do salário, então ele tem o salário, e se ele estiver num grau mínimo de insalubridade, se chama condições insalubres, por exemplo. O agente comunitário de saúde que está submetido à poeira, à chuva, ao sol, aí vem o problema, por exemplo, doença de pele, o câncer de pele, por isso é que ele também faz uso, certo? A equipamento próprio, chapéu, roupa própria e o protetor solar, certo? Então, a chuva, a intempéria, certo? Isso, ele está em condições insalubres. Então, insalubridade, que nós estamos tanto falando aqui, é isso. É o servidor que está em condições insalubres, trabalhando naquelas condições. Aí, então, vai se examinar qual é o grau. O grau dessa insalubridade. Ele pode ser mínimo, grau mínimo, 10% de insalubridade. Grau médio, não, não, não é tão, a insalubridade não é tão pequena, mas também não é tão grande. Grau médio, 20%. E o grau máximo, o grau máximo. Por que é que, por exemplo, professora, o agente comunitário de saúde, comprovadamente, por relatório do Ministério Público Federal do Trabalho, ele tem grau máximo? Se colocou aqui na própria pergunta. Ora, quem primeiro visita uma família, certo? É o agente comunitário de saúde. Ele é quem abre a porta. Eu costumo dizer, professora, que o agente comunitário de saúde são os olhos e os ouvidos de um prefeito. Se ele realmente compreendesse qualquer prefeito o valor dessa prestação de serviço, ele teria, como eu digo, eu teria reuniões bimestrais ou trimestrais com esses profissionais todos, certo? E ouvindo deles relatórios de cada grupo de família que eles visitam. Ora, agente comunitário de saúde, tem alguns que visitam 90 famílias, 100 famílias, 200 famílias na região dele. Ele conhece essas pessoas, ou ela, o agente comunitário de saúde, pelo nome. Quando ele chega à porta daquela pessoa, ele pergunta, olha, Manuãozinho, como é que está? Ah, sim. E Joãozinho, tomou a vacina? Olha, e a febre de Antônia? Já passou? Ele conhece. Isso tira essas pessoas, em parte também, do postinho de saúde e do hospital. Aferir a pressão. Quando o agente comunitário de saúde está bem preparado, tem o equipamento, vai lá na família, aferir a pressão. Ah, aquela pessoa é habitual em tomar medicação. Está tomando seu medicamento? Já tomou? Está faltando? E o agente comunitário de saúde pode levar a informação, inclusive, ao posto de saúde para que se leve a medicação, tirou aquela pessoa de dentro do posto de saúde. Então, a nossa ideia é, com essas pessoas, antes de qualquer outra coisa, é valorizar, reconhecer e como bem se colocou. Os agentes comunitários de saúde, por exemplo, se organizaram muito. Lutas constantes, insistentes, o sindicato sabe disso, conseguiu, inclusive, o reconhecimento de ter um salário próprio, que não depende de prefeitura. E se dependesse, eram salários pequenos e miseráveis, por vezes, em alguns municípios. Certo? Então, eles já conquistaram. A grande luta dos agentes comunitários de saúde, professora, sabe o que é hoje? O movimento nacional deles é federalizar a atividade deles. É sair do município, já sair o financeiro. Até porque também não custam, não custam seus salários, nada ao município. O dinheiro é verba caribada, certo? É verba caribada, é repasse, certo? Então, eles lutam muito e com justa razão de correrem desses municípios, certo? E terem também uma carreira federalizada, onde eles teriam o salário, toda a subordinação, tudo ao governo federal, prestando serviço ao município, certo? A epidemias e endemias é a mesma coisa. A gente fala aqui com uma certa naturalidade e, às vezes, as pessoas que estão nos ouvindo não sabem. Epidemias, nós estamos agora numa pandemia, que ela é mundial, mas, se for local, é uma epidemia e essas pessoas cuidam disso, cuidam disso. E endemias, certo? Então, são pessoas que cuidam especificamente de situações de saúde, certo? Então, a gente precisa sempre ter um largo canal, uma enorme porta aberta com essas pessoas e discutir salários. Ah, vamos verificar, vamos discutir o município. Aí diz, mas aí está, é candidato que está prometendo que vai dar 40% de salubridade para isso, mas a gente organiza o município, as finanças, a gente tem que aprender, é como a família. A gente só faz a festa quando as contas estão pagas. Ou será que alguém que faz festa devendo a conta de energia, não corre o risco de, no meio da festa, vir a CELP, pá, cortar a energia? Então, a gente precisa organizar as finanças do município, a arrecadação, a gente verificar. E outra coisa, as emendas próprias, as emendas de deputado, por exemplo, certo? Vocês, a gente tem um problema gravíssimo que é dos efetivos com os precatórios. Eu venho dizendo neste município, discutir o problema com o deputado federal, Vôder Queiroz. E ele diz, olha, assume o compromisso e eu repasso a emenda para vocês encontrarem a maneira correta de contabilizar isso no município e pagar os 10 milhões e 200 mil daqueles primeiros 17 milhões. Querem, então, discutir isso conosco? Então, vamos levar a sério a eleição, vamos discutir a sério. Ninguém, ninguém está levantando e argumentando isso. E eu vou concluir agora dizendo à professora e aos que nos escutam, todos em casa, onde estiverem, que amanhã, amanhã, quarta-feira, nós estaremos recebendo em São Betona o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Estaremos recebendo o líder da bancada do PDT, Vôder Queiroz, que é deputado federal. O líder comanda todos os deputados federais e o Lupe comanda o PDT. Isso é uma prova de que ele quer prestigiar a nossa candidatura e quer prestigiar São Beto do UNA. Sabe qual é amanhã a minha discussão com esses? Por que é que eu estou colocando aqui? E sabe qual é a minha discussão com o Carlos Lupe, que é o presidente nacional? Ele só está indo nesta campanha em Catais. São Beto do UNA é a única cidade do Brasil que vai receber Carlos Lupe amanhã para a gente discutir São Beto do UNA. Sabe qual é a nossa discussão? Eu coloquei para o Vôder Queiroz, que é líder da bancada, deputado federal, teve votos aqui. Eu disse, olha, Vôder, eu sou candidato, mas eu não sou candidato para depois ficar. Ah, eu pensei, eu achei, não tem recurso. Ah, o sindicato vai lá me cobrar insalubridade e eu não posso pagar. Então, nós estamos discutindo amanhã, certo? É uma programação e um compromisso de todo o PDT nacional de, no mínimo, 50 milhões de emendas para um primeiro ano de governo. Mas eu estou falando em 50 milhões de emendas. Eu estou dizendo a eles, olha, o PDT tem que ser um espelho aqui na região, mostrar como é que se administra. Nós somos solidários aos trabalhadores e a professora sabe disso pelo meio sindical. Nós, do PDT, sempre fomos solidários. O Vôder é um deputado extremamente solidário, certo? Nós votamos para derrubar o veto. Nós votamos no pagamento dos precatórios. Nós votamos contra a reforma da Previdência, certo? Nós votamos em tudo aquilo que vem tirar direito de trabalhador. Mas é histórico isso. A história do nosso partido é de que nós sempre estivemos a favor dos trabalhadores. Agora, vou concluir lhe dizendo qual é a diferença, certo? É que eu, prefeito do PDT, se eu não cumprir esses mandamentos do partido, eu sou expulso. Tabata Amaral, uma menina inteligente, uma menina culta, uma menina que lutou muito da vida, pisou na bola, o PDT foi lá e afastou ela das atividades partidárias. Para quem conhece a história de Tabata Amaral, como você conhece, você sabe o que eu estou falando. Nós não olhamos o tamanho e a projeção do deputado. Nós olhamos a causa que estamos defendendo. Então, é essa. A minha causa é São Beto Una. São os agentes comunitários de saúde, insalubridade, os garis, insalubridade, proteção no trabalho, melhores salários, melhor aperfeiçoamento dos servidores públicos, todos. Está no meu programa de governo, vejam isso, certo? A gente tem que trabalhar, professora, para a gente tornar os servidores públicos efetivamente bem preparados. Eles prestam o melhor serviço, eles são bons. Agora, precisam serem aperfeiçoados, precisam serem capacitados. É essa a minha luta. Eu quero ser prefeito para mudar tudo isso. Eu quero ser prefeito para transformar a história de São Beto Una. E é por isso que eu tenho parcerias. Eu sou do meio sindical, eu sou presidente de sindicato, presidente de federação dos estados de Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Eu sou membro da CONTEC, da Confederação Nacional das Entidades de Crédito Brasil. Já fui, inclusive, membro do Conselho Monetário Nacional, representando os bancários. Sabe que eu fui bancário 42 anos, certo? E participo do meio sindical há mais de 30. Eu sei essa luta de vocês, como ela é ingrata, como ela é injusta, às vezes. Por vezes você está lutando a favor lá da sua categoria e a categoria está ali ignorando. Está ignorando vocês, certo? Então, é isso que falta, conscientização política. Se São Beto Una tomar conscientização política agora nesta campanha, que ela está bem melhor, mais definida, não é a campanha das bandas da bebida e da cachaça, mas é a campanha das discussões em lives e nesta espécie de discussão, os jovens agora estão sintonizados e eu vou concluir te contando uma história bem rápida que eu contei aqui numa live nossa. Eu entrei numa casa de comércio aqui, um sábado, certo? E um jovem, uma farmácia, e um jovem se adiantou e disse, doutor Osso, fardado com a farda daquela empresa. Doutor Osso, eu tenho uma coisa para dizer ao senhor. Eu olhei, eu odiava o senhor. Eu não suportava lhe ver. Por quê? Não sei. Porque eu ia nas campanhas outras lá, eu jovem, e era banda e bebida, banda e bebida, e me diziam, mas ele quer acabar com tudo isso. Mas agora, ouvindo suas lives, seu programa de governo, eu vou votar no senhor com minha família. Ah, mas aquilo me deu um sentimento de gratidão muito grande, enorme. Eu ver um jovem fazendo aquilo. E eu espero que um dia, sua categoria, os servidores, todos olhem para dentro do sindicato. Olhem para dentro do sindicato e saibam que o sindicato é instrumento de luta. Instrumento de luta. Sindicato não é somente aqui um prédiozinho pagar a mensalidade. É instrumento de luta. Eu já vi muito, mas muito, vocês serem, de certa forma, ridicularizados pela administração pública. Faltar com respeito a vocês. Isso conosco não vai ter. Então, é isso que eu tenho para as categorias. É discutir tudo o que eles têm direito, sentar na mesa com o sindicato, com eles. Quando o financeiro não der, Ana, nós vamos discutir a forma de pagar aquilo. Eu não estou prometendo aqui que vai chover dinheiro. Agora, 50 milhões é o que eu quero discutir amanhã com Carlos Lupo, o presidente nacional do PDT, em São Betona e com o Vô Nequerote. E quando o dinheiro não der, eu vou sentar com você, com vocês, com o sindicato, com a categoria e dizer, vamos aqui discutir. Nós temos tantos. Está aqui o recurso, são esses. E vamos discutir isso e vamos resolver o problema juntos. Nós vamos acertar juntos e vamos errar juntos. É essa a minha posição. Eu ainda completo, doutor Watson, dizendo que os nossos servidores não são bons. Eles são excelentes. Nós temos um quadro de servidores e servidoras públicas em todos os locais de trabalho desse município, que eu tiro o chapéu para todos eles, porque eles tratam o serviço público de forma, com bastante compromisso e com bastante responsabilidade. E aí eu precisava destacar e louvar a atitude de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Vamos à próxima pergunta. Mais uma vez aqui, mas de forma específica, uma pergunta dos garis e margaridas. Eu gostaria de registrar, para todos que nos escutam, que todas as perguntas feitas pelos trabalhadores e trabalhadoras estão aqui. Nós resumimos, nós colocamos tudo o que queriam saber e estão aqui. Nada vai passar despercebido daquela que você colocou lá no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, enfim. Todas estão registradas no nosso encontro, porque esse é o objetivo, responder a você, servidor e servidora pública. Os garis e margaridas, eles têm um horário diferenciado de trabalho, fruto de um acordo verbal feito há alguns anos atrás. Eu não sei se o senhor está, mas acredito que sim. Os garis e margaridas, eles trabalham cinco horas por dia, guardando um... Também é oferecido a esses garis e margaridas, todos os dias, há anos, um café da manhã. Se eleito, pretende permanecer com essa organização e trazer algo a mais? Olha, há um adagio popular que diz que o time que se ganha não se mexe. Pois bem, aquilo que já é útil, aquilo que já satisfaz a categoria, se mantém. Aquilo que é necessário, que se pode modificar para melhorar, se melhora. Então, você há de compreender o seguinte. Primeiro, o garis são servidores fantasmas. Há municípios que fizeram algumas pesquisas, por exemplo, de Curitiba. Vou te contar. Olha, Curitiba fez uma pesquisa certa vez para perguntar à população quantos garis faziam a limpeza da sua rua. E eles não sabiam dizer. São pessoas que passam todos os dias, durante meses e anos, no mesmo local, na mesma rua, e são ignorados. Eles, para aquelas pessoas que estão indo e vindo, são invisíveis. São invisíveis, certo? Então, a gente precisa compreender que eles prestam serviço da maior qualidade. Da maior qualidade. Nós precisamos aprender, por exemplo, e nos educarmos e termos programa para isso, certo? E como você colocar o lixo lá no dia da coleta na sua porta. Você precisa fazer isso para você contribuir com o lugar aí. Ah, quebrou a garrafa, joga lá na lata do lixo e joga lá fora. Não. Você tem que aprender. Pega a garrafa pet, coloca aquele vidro ali dentro, corta ela, coloca ali dentro, tapa, fecha. Então, você precisa compreender que essas pessoas são muito... E alugar, você precisa ter, por exemplo, certo? Algumas atividades que você possa fazer com que elas compreendam, eles compreendam a importância que eles têm. Como servidores públicos que fazem aquele trabalho que muitos não querem fazê-lo. Muitos não querem fazê-lo. Então, são os servidores invisíveis, por vezes, que limpam a cidade. Terminou a feira. Aí, quer ver, qualquer cidadão começa a observar, quando termina a feira livre, como ficou a cidade. Pouco tempo depois, a cidade está limpa. Quem fez o trabalho? Foram os garres. Ninguém está observando a importância que eles têm dentro do município. E essa é a importância. Outra coisa, viu, professora? Eu, particularmente, eu penso muito, mas muito, na educação. Muito. Eu costumo dizer, venci na vida pela educação. Eu repito novamente. A educação é de fundamental importância para qualquer ser humano. E a gente precisa ter um programa, por exemplo, para a gente verificar nesses garres, certo? Quantos deles estudaram, até onde estudaram, e que podem estudar ainda. Que você pode recuperar, certo? O grau de instrução daquele gari, criando programas próprios, dando incentivo, certo? E você pode dar incentivos a um gari, por exemplo, certo? À medida em que ele se educa, você pode dar a ele aumento salariado, para que ele possa melhorar a vida dele. E, até lá adiante, ele fazer um concurso público, certo? E mudar, melhorar a vida. Então, as coisas funcionam assim. Eu entendo, olha, café da manhã, o que a gente precisa saber? É de qualidade? É feito por um nutricionista? Satisfaz as atividades deles? E outra coisa, você não pode pegar o gari, certo? E dizer, você vai ter que trabalhar. É isso que eles querem? É preciso. Chama o sindicato, chama os garis. É efetivamente isso? Vocês querem trabalhar cinco dias e trabalhar ao sábado também? Ou vocês querem trabalhar como trabalham os servidores públicos, certo? Tantas horas por dia, de tanto a tanto, certo? Das sete às treze horas. E fazer o trabalho extra do sábado. O município pode pagar? De que forma pode pagar? Vamos negociar, vamos articular. Porque se você melhora o padrão de educação de um gari, se você melhora o padrão salarial de um gari, pode ficar certo que você melhora a vida de uma família. E, em consequência, está melhorando a vida do município. Todo no geral. E aí eu aproveito e me dirijo a toda a população do nosso município. E peço que respeitem os garis. Deem um bom dia. Sirvam a água, um copo com água. Muitas pessoas, por depoimento dos nossos garis, jogam até o copo que o gari bebe água. E o gari é gente como a gente. O gari está fazendo um grande favor ao município, à saúde pública, à organização, à limpeza. Então, trate bem seu gari. Sorria, dê um bom dia. Eles precisam. Eles não são invisíveis. Vamos a mais uma pergunta. Doutor Walsh. Nós entendemos que há uma necessidade urgente que seja construído em nosso município o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Por se tratar de normas jurídicas, cuja característica comum é a de regular as relações de pessoas físicas e jurídicas que têm em comum pertencerem à nossa cidade e por se tratar de preceitos legais que servem para regular a vida dos servidores e servidoras municipais. Se eleito, pretende construir nosso estatuto no primeiro semestre do ano de 2021, visto que nós somos regidos pelo Estatuto do Estado, que não atendem à nossa realidade e nós sofremos muito com isso, principalmente no âmbito sindical, porque é muito complicado a gente buscar em um documento que não tem nada a ver com a nossa realidade. Pois não, professor. Olha, veja bem. Há uma lei municipal que define que, pela ausência de um estatuto próprio dos servidores públicos municipais, então nós somos regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco. É quem regula. E é um estatuto, efetivamente, como você coloca, altamente complexo, complexo, cheio de nuances, cheio de situações em que diz respeito ao servidor público estadual, que, por vezes, você vai procurar. Eu já fiz inúmeras defesas, mas inúmeras defesas de servidores públicos. E a gente, quando examina o estatuto do servidor público estadual, a gente verifica, a gente tem que procurar por analogia. Você vai buscar uma coisa que, analogia, é você procurar uma coisa que se parece com a outra, que está mais próximo, não é, efetivamente, aquela situação. Certo? Olha, eu vou aqui, inclusive, aproveitar e pedir sua permissão para fazer uma homenagem a uma servidora pública que foi, ela, na minha concepção, ela é o símbolo da injustiça da administração pública a um servidor público. que é a nossa saudosa Jane. Muita gente lembra de Jane, que trabalhou no hospital, que morreu. Vocês não sabem que, por exemplo, quando Jane faleceu, professora, ela estava afastada, ela estava exonerada do serviço público. Mas ela estava exonerada, certo? Por uma situação totalmente atípica. Eu acho assim que Jane demonstrava um carinho muito grande por minha pessoa, me defendia lá, ah, tudo eu vou falar com o doutor Walsh. E aquilo levou ela, finalmente, a responder a um inquérito administrativo, um inquérito administrativo, e neste inquérito administrativo deram como punição a demissão. E nós fomos à justiça, nós fomos tentar corrigir, corrigimos, corrigimos. Poucas são as pessoas que sabem, certo? Que exatamente, olha, como as coisas são interessantes, como ocorrem coincidências na vida. E por vezes a gente, eu sou uma pessoa perceptiva. Eu creio muito em Deus e creio muito nas coisas que acontecem para que a gente faça uma reflexão. No dia da morte de Jane, no dia em que eu saí da minha residência e fui ver Jane dentro de um caixão, certo? Saiu a decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco reintegrando Jane ao serviço público. Então ela morreu servidora pública. Ela faleceu servidora pública. Tanto é que agora o seu companheiro está requerendo a aposentadoria. Então, essas coisas é que a gente precisa ter uma exata compreensão do estatuto, certo? Então, eu digo a você, até de certa forma, que para se inscrever o estatuto, a gente precisa da participação do sindicato, da categoria. Vamos ouvir os agentes comunitários de saúde, senta aqui, vamos ouvir, o próprio sindicato faz as assembleias, faz os grupos de trabalho. Você sabe que isso é muito comum no meio sindical, se organizar um grupo de trabalho da saúde, um grupo de trabalho da educação, um grupo de trabalho dos agentes comunitários. Vamos ouvir todos, vamos verificar, vamos até consultar outros estatutos de outros municípios que já o escreveram, que já o fizeram, certo? E não tem custo financeiro isso. Não tem. A gente não está falando aqui de custo financeiro. A gente está falando aqui de organização funcional. deixar os servidores organizados. Olha, eu confesso a você que uma das coisas que eu sempre discuti é esse estatuto, a ausência desse estatuto. Está certo? Então, tem meu soleno compromisso. Assumimos a prefeitura, ato contínuo, certo? O próprio sindicato, eu entendo que deve ser o agente moderador desta discussão. Vocês representam a categoria, eu sou do meio sindical e eu entendo isso e respeito muito essa representação, muito essa representação sindical. Vocês é quem deve iniciar a participação, grupos de trabalho, discussão, ouvir todos e elaborar e chegar no município e dizer, agora vamos negociar. Ah, sim, vamos ver aqui como é a licença-prêmio, que eu acho que é uma das coisas mais injustas que tem. Pode verificar. Presidente de um sindicato, de uma categoria. É muito injusto o que se faz. Você trabalha anos, vai adquirindo suas licença-prêmios, certo? E não tem o direito sequer de discutir aquilo financeiramente. Quando chega no final, às vezes, certo, dá o seu tempo de serviço, aí o município vai gozar e ato contínuo peça a aposentadoria. Isso não é justo. O próprio termo, professora, diz prêmio. É um prêmio que você recebeu. Aquilo não é um acerto de tempo de serviço. Então, são essas coisas que a gente precisa discutir em um estatuto. Assumo soleno e compromisso. Escrever, vou escrever com vocês conjuntamente o estatuto do servidor público municipal de São Betona. Próxima pergunta. Servir à sociedade é o compromisso maior do servidor público. O servidor público tem um papel decisivo na gestão pública, pois sua missão é a de servir o interesse coletivo, não o individual. entendemos e defendemos que quando o servidor trabalha com boas condições de trabalho, sendo valorizado financeiramente e profissionalmente, o serviço público caminha melhor e a sociedade ganha muito mais com isso. Mas, precisamos de pessoas que cuidem bem desses trabalhadores. pessoas que os tratem bem. Ouçam mais os trabalhadores. Averiguem as informações antes de tomar certas decisões. Humanizem o tratar e o ser tratado. Estamos falando de bons líderes e não de chefes, pois muitas vezes as atitudes de alguns servidores públicos são reflexos da forma que eles são tratados. Se eleito, como pensa nas suas escolhas para assumir secretarias, chefias, equipes gestoras? Professora, eu já tive, antes de vir aqui, eu já tive aí uma conferência com os servidores públicos. Nós nos reunimos aí numa conferência aberta aos servidores públicos, principalmente eram da área de educação. Mas, olha, eu vou lhe relatar um fato. Eu quero relatar a todos que estão em casa, todos que estão nos ouvindo, para compreender o que é a valorização do serviço público. Primeiro, vamos falar sobre a valorização do serviço público e depois do servidor público. São duas coisas distintas. distintas. Tomei conhecimento e, olha, acredita, pode acreditar, eu sei tudo como funciona neste município. Faz tudo. Não imaginem que essas pessoas que estão na máquina pública, no serviço público, elas são idiotas. São seres humanos, inteligentes, que querem ajudar, que querem participar. Nós recebemos muitas informações, mas inúmeras informações. Vou te relatar uma situação mínima, vou relatar os que estão nos ouvindo. O ambulatório aqui do município, por exemplo, tem uma distribuição de remédios. Quando tem o medicamento, há pessoas que há um ano, um ano não recebem esses medicamentos, que são aquelas pessoas que são contumazes na medicação. É o hipertenso, o portador de doenças graves, o diabético. Um ano, dois anos sem ter a medicação. Como é o controle disso? Então, muito bem, uma senhora é hipertensa, ela precisa tomar o medicamento da hipertensão. Então, ela vai lá e recebe uma caixa de medicamento, duas caixas, uma caixa com 30 comprimidos, ela, 30 dias depois, vai voltar. Há uma caixa com 60 comprimidos, 60 dias depois, ela vai voltar. Sabe como é o controle disso? Isso é num livro escrito à mão no século XXI, século da informática. A época, certo? Da informação, da precisão da informação e do computador. A época do computador. São imenso o livro, lá, as pessoas anotam a mão, Dona Maria José levou lá uma caixa de tal medicamento e aquilo vai andando. Tem lá mil, mil pessoas nesse livro. Dona Maria José, com 60 dias, ela volta, volta lá no ambulatório, lá e diz, vim buscar o medicamento que acabou. A servidor ou servidor tem que abrir aquele livro e procurar fora da ordem alfabética, fora da ordem alfabética, tem que procurar o nome da Maria José quando foi que ela pegou o medicamento e a data. Deus do céu, século XXI, época da informática, você é só ter um computador, ali e lá não tem, não tem um computador. Então, o serviço público de qualidade, ele requer aperfeiçoamento técnico. O servidor público, bom como ele seja, ele não consegue desempenhar bem sua função se ele não tiver os meios eficientes. Então, eu estar no meu programa de governo, você vai ter oportunidade de ler, que eu vou deixando aí, certo? Uma das coisas que eu mais discuto é, certo? Aperfeiçoamento, treinamento, capacitação. Nós precisamos melhorar, certo? a estrutura administrativa colocando tudo numa rede de computador. Ah, o prefeito, ele tem a obrigação de saber tudo. Quer um exemplo? Eu vou, por exemplo, amanhã talvez venha o outro, depois venha o outro, doutor Walsh já colocou algumas questões, mas eu vou fazer isso também. Muito bem, mas nunca o falaram, nunca o fizeram, embora um seja, pretenda ser sucessor de uma administração e o outro está na mesma administração, na mesma administração. Por exemplo, eu vou te dizer, olha, pretendo ter uma ouvidoria, o município precisa ter uma ouvidoria. Agora, isso, vão dizer, mas como ele prometeu lá? Como vai fazer coisas? Eu vou explicar o que vem a ser uma ouvidoria e o custo de uma ouvidoria. Computador, computador, uma sala, um computador, funcionários ali recebendo reclamações do município. Ah, sim, professora, lá na sua porta o calçaneamento estourou, o calçamento. Manda para a ouvidoria, olha, aqui é a professora Ana Cavalcante, moro na rua tal, número tal, aqui está estourado, tem um estouramento, isso, isso, isso. E agora, se ter, certo? Quem faça a triagem de tudo isso para, então, se começar a saber todos os problemas do município de São Betona, em que pese nós temos aí 15, 16% da cidade saneada. O resto é tudo arranjo, é gambiarra. Eu venho reclamando muito da situação da cidade, mas muito. Aonde é que entra? Entra o servidor público, o que é que eu já disse aqui anteriormente, agente comunitário de saúde, será os olhos e os ouvidos, parte dos olhos e os ouvidos de uma administração pública. Assim, dois meses, três meses, nos reunimos, eles nos trazem relatórios, doutor, em tal região a água não tem qualidade, as crianças estão adoecendo, que a água não presta, a gente precisa encontrar um meio de eu fazer o tratamento local lá com uma pequena mini usina, ou então levar a água tratada. Situações dessa forma, então, a gente precisa aprimorar o serviço público, dando eficiência ao serviço público. Como é que se dá eficiência ao serviço público? Se dá eficiência com, antes de qualquer outra coisa, montando uma rede de computadores interligada, certo? Eu sou o prefeito, eu estou no gabinete, eu quero saber, por exemplo, sobre a educação, como é que está esse mês, quantos, como é que foi a diserção da sala de aula, quantos alunos deixaram de ir? Ah, eu tenho que abrir a rede ali no birô e está a informação precisa, correta ali. Quem vai alimentar? O servidor público capacitado, que nós vamos capacitá-lo para isso. Ora, servidor público, ele tem que ajudar em todas as áreas, servidor público, ele tem que tomar consciência e você consegue fazer isso valorizando ele, certo? Por exemplo, menores, adolescentes, está no meu programa de governo, menores, adolescentes, eles têm que ser cuidados e tratados por todos os servidores públicos do município. De que forma? Qualquer funcionário público que encontrar um menor situação irregular, é obrigação dele, ele será treinado e capacitado para ele pegar aquela criança, identificar a família, trazer para um programa que nós fazemos no município para identificar aquele problema. E a gente, tirando essas crianças da rua, nós estamos tirando, na verdade, o assaltante do futuro, o camarada que vai roubar na cidade no futuro. Então, é desta forma que eu quero tratar o servidor público. Eu quero fazer as coisas com eficiência, com prática que não é custo alto, não é. É uma rede de computadores interligada, com todas as secretarias interligadas. Ora, aqui, o servidor público muito mal sabe como é que está a secretaria que ele trabalha, porque ele não tem como fazer, não tem como. Ele precisa ter informação, ele precisa ter conhecimento, então a gente precisa capacitar nossos servidores, dando treinamento, aperfeiçoamento, capacitação. E com relação às chefias, e você pergunta como serão. Ora, serão, agora, essa promessa já foi feita no município. Eu até vou repeti-la, eu vou repeti-la. Este compromisso foi firmado pela atual prefeita na sua primeira gestão. Dizia ela que, olha, todos os nossos secretários, nosso corpo técnico será de pessoas capacitadas, não será por conveniência política. Ela fez esse compromisso com a população. Não cumpriu. Não cumpriu. Para escolher um candidato à prefeita, agora foi buscar um cidadão lá em São Benedito do Sul. Parece-nos, então, que agora ela veio cumprir. Ela compreende que no grupo dela não tem ninguém com competência, certo? Para ser candidato. Então, foi buscar um, com a competência que ela admite ele ter, certo? Lá em São Benedito do Sul. Então, assumo o compromisso. Nós precisamos treinar e capacitar nossos servidores públicos, certo? E minha ideia é, aqui, é o grande choque na administração pública, professora, é que todos os secretários, todos os diretores sejam servidores públicos. Agora, servidores públicos que nós vamos ajudar a treiná-los, a capacitá-los, a prepará-los. eu quero tornar a administração pública uma carreira profissional, uma carreira profissional, onde você, professora, tenha a possibilidade de vir por competência, por preparo funcional, certo? A vir a ser a diretora da escola, a vir a ser a secretária de educação do município. Então, esta é a minha meta. É que, e aí, aí, uma coisa, como você diz, chama a outra, certo? O que é que nós falamos aqui? Nós falamos aqui no Estatuto do Servidor Público. Por que não fazer, colocar, no Estatuto do Servidor Público Municipal, certo? Que determinadas áreas, determinados cargos, obrigatoriamente, tem que ser preenchidos por servidores públicos. Então, a gente precisa preparar o servidor público para que ele assuma de futuro como funcionário de carreira à administração pública do município. Próxima pergunta. Os nossos servidores e servidoras aposentados e aposentadas, que tanto contribuíram para o nosso município, porque, como bem o senhor falou no início, o sistema de solidariedade, que é um princípio do nosso instituto, se queixam bastante em relação à data de pagamento dos mesmos, que recebiam até o dia 30 do mês e hoje uma boa parte deles recebem seus salários somente no dia 10. Essa mudança causou um total descontrole nas finanças dessa categoria, onde alguns nunca mais conseguiram se organizar financeiramente. e aí vem uma desestrutura por completo, não só as finanças, mas aí vem um conjunto. Se eleito, qual sua proposta para os aposentados e aposentadas da nossa cidade? E aí eu estendo, não só para serviço público, mas projetos voltados para a terceira idade, para a quarta idade, para a segunda idade, para a melhor idade, seja ela como a gente se sinta e queira chamar. Olha, eu entendo que todo município tem que ter um calendário e aí eu vou acrescentar, não só para o pagamento do funcionalismo, mas para o pagamento do fornecedor. Você tem que trabalhar com uma receita para cobrir a despesa. Então, você tem que ter calendários. De efetivo, de concreto, o município tem as parcelas do EFM, Fundo de Participação do Município. recebe a cada dia 10, a cada dia 20, a cada dia 30. Esse dinheiro, ele tem que ser direcionado de imediato, para o pagamento da folha funcional. Não tem como. E é outra coisa, eu tenho uma vida financeira organizada e eu aprendi que eu só compro aquilo que posso comprar e só compro aquilo que posso pagar e só faço qualquer obra, qualquer reforma quando eu tenho a disponibilidade. Então, tudo é questão de programação, certo? Você tem que estudar economicamente a situação do município e ir começando a ver, certo? Nós temos aí obras paradas por todo o canto. Olha, eu vou te dar um exemplo. Aquele campo de futebol ali, o Milton, Milton, José Milton da Silva, Milton, foi vice-prefeito aqui, acho que você teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e faleceu. Muito bem, aquele campo, ele foi iniciado a construção dele, ele nunca se concluiu. Nunca concluíram aquilo, certo? Essa administração, aí, o que é que ela faz agora? Vejam bem, aquele campo nunca foi inaugurado, naquele campo nunca jogou ninguém uma partida de futebol. Agora, passem lá, passem lá, você que é cidadão, qualquer outro cidadão e já tem uma placa lá, certo? reorganização do campo municipal São Beto Una, José Milton da Silva, duzentos e tantos mil reais. Mas faz uma reforma numa coisa que nunca funcionou, que nunca foi sequer inaugurada. Isso é falta, certo? No mínimo de organização, se não tiver outras situações por trás de tudo isso. Está lá, duzentos e tantos mil reais para um campo futebol, a reorganização de um campo futebol que nunca foi inaugurado. Mas isso tem muito em São Beto Una. Olhem quantas obras paradas tem em São Beto Una. É muita coisa, mas eu estou falando de obras e mais obras. Parece-me que o prazer de alguns administradores é iniciar a obra e não precisa terminar. Não, uma obra pública ela tem que ter uma programação, certo? E você começar e concluir ela, porque do contrário, quem perde é o cidadão, é o pagamento de impostos que nós pagamos, o pagador de impostos, é que está tendo aquele prejuízo e falta. A gente tem aí creches, a gente tem aí crais, a gente tem uma opção de óculos, a gente tem aqui quadras de futebol que levou cinco anos, seis anos aí ao relento, jogada. Então, tudo precisa ter programação. Eu pretendo ser prefeito, estou pedindo à população nos faça prefeito, nos faça prefeito, por São Beto ou São Beto acredite e creio, vou fazer uma administração totalmente diferente, mas totalmente diferente. Eu vou administrar essa terra como nunca viram, como nunca assistiram. Eu quero trazer recursos para a gente resolver a situação de São Beto, tirar dessa estagnação que São Beto vocês precisam compreender que essa cidade está suja, esburacada, imunda, as praças arrebentadas, obras paralisadas, as pessoas estão sentindo-se incomodadas em caminhar e andar nesta cidade. Então, é isso que eu quero fazer com São Beto vou te dar um exemplo para concluir a resposta. Nós estamos em São Beto e daqui nós estamos a 50 quilômetros de Canhotinho, 50 quilômetros de Canhotinho. Canhotinho tem 25 mil habitantes, nós temos 60 mil habitantes, Canhotinho é menos da metade dos habitantes de São Beto e até para ilustrar o conhecimento das pessoas, é bom que as pessoas sabem que Canhotinho já foi município de São Beto no ano passado. Pois bem, em Canhotinho chegou agora Masterboy, uma empresa lá do Pará, um frigorifo do Pará. Sabe quantos empregos diretos está dando? Está dando 800 empregos direto. está chegando agora a Neto Alimentos e é muito simples, coloquem cidadãos e cidadãs que estão nos ouvindo, coloquem na internet, Masterboy Canhotinho, estão lá as informações, 800 empregos direto, 3.500 indiretos, vejam lá, a Neto, Neto Alimentos, 300 empregos direto, 8,3,11, 1.100 empregos direto. Agora, sabe por que isso? Compreendam? Comecem então a compreender a situação, porque o poder público municipal resolveu então fazer essas parcerias, trazer essas empresas, dando parte da estrutura. O que é que eu venho dizendo no meu programa de governo? Eu quero ir ali, ali a fazenda do Estado, o IPA, o IPA que cria lá meia dúzia de vacas, que aquilo não tem mais sentido, hoje é tudo inseminação artificial, não precisa mais nem de tourinhos em propriedade nenhuma, acertar com o governo do Estado ali, 150, 200 hectares de terra, montar um parque industrial em São Betona, ali a gente dá só a estrutura, água, energia, calçamento, e a gente trazer empresas para São Betona, pequenas empresas, pequenas empresas, empresas de 50 funcionários e 100 funcionários, se nós conseguimos como a Masterboy, que nos ajudou Deus, certo? E a gente começar a melhorar, isso, aqui se controla essa cidade com mil empregos, mil empregos, se controla, mão de ferro, então não pode, então é essa a minha posição com relação a São Betona, eu quero transformar essa cidade, eu amanhã estou articulando, certo? Com o grupo mais importante no Brasil, certo? Do PDT, que é o presidente nacional do PDT, Carlos Lopes, e o nosso, o nosso líder da bancada, 50 milhões, 50 milhões para a São Betona, querem, vamos mudar São Beto juntos. Próxima pergunta, sabemos que é uma garantia constitucional a implementação e organização de ambientes, órgãos e espaços para discussão de políticas públicas, ao menos em primeiro momento, pelo menos nas áreas de saúde, educação e assistência social. O SISPUM valoriza e participa ativamente dos conselhos municipais de políticas públicas, ocupando seus assentos com muita responsabilidade e compromisso. Se eleito, continuará investindo no fortalecimento e na autonomia dos conselhos? Eu até entendo que esses conselhos poderiam funcionar bem melhor, viu, professora? É assim, os conselhos se constituem, está lá o sindicato que é minoria, sempre é minoria. Eu conheço bem essa dinâmica, eu estou falando daquilo que eu conheço, que são esses famosos conselhos. Normalmente, na presidência, se coloca lá uma pessoa que tem entendimentos políticos, algumas situações, outras não. Mas, olha, esses conselhos, eles precisam ter atuações, inclusive, e a nossa ideia é que esses conselhos visitem os bairros. visitem os bairros. A gente precisa conhecer melhor São Betona. Você mora em São Betona, todos que estão nos ouvindo moram em São Betona e, certamente, não conhecem toda a realidade de São Betona. São Betona tem 21 loteamentos, 21. Desses 21, 17 loteamentos em total abandono. Aí, podem entrar os conselhos, por exemplo, conselho de saúde, e lá ver a situação, não tem saneamento, não tem esgoto, certo? funciona da pior forma possível. Eu tenho caminhado muito nesses 17 loteamentos. É importante que a população saiba. Nós temos 17 loteamentos ao abandono, ao abandono, sem saneamento, sem água, sem água potável. Eu tive ontem à noite na casa de uma família, aqui, num loteamento ali próximo, onde era a Silpe, não tem água, água encanada, não tem. Ah, mas isso é problema da Compesa, dizem os administradores atuais e até o que pretende ser sucessor. E o vice, é problema da Compesa, isso é problema de prefeito, isso é problema público, é problema do interesse do município. E vou dar um exemplo, Petrolina, Petrolina, certo? A Compesa não atendia a população. Bairros, a cidade cresceu muito, bairros sem água, canalização antiga, sem estrutura. O que é que o prefeito fez? Baixou um decreto e disse, estou tirando a Compesa do município de Petrolina, vou administrar a distribuição de água. A Compesa e o governo do estado correram, foram para a imprensa, foram para a justiça e o prefeito disse, eu só quero resolver os problemas. Vocês resolvem e voltam, resolveram tudo. Para vocês terem ideia, esse arranjo que foi feito ali de Lagedo para São Beto, na cidade, para servir só um produtor que precisava da água, aquela tubulação velha veio todinha de Petrolina, foi arrancada lá, das ruas. Então, é dessa forma, o gestor, ele tem que ter acima de tudo, é presença, presença nos órgãos públicos, na administração com o governador. Governador, nenhum suporta crítica. se você começa a criticar e direcionar aquela crítica, ele quer resolver o problema. Se você é amiguinho do governador, se você vive de bate-papo com o governador, se você vive dando tapinhas nas costas do governador e dizer, eu tenho prestígio com o governador, você também não tem condições de criticar, as coisas têm que ser separadas. Muito bem distintas tem, administrador público do município, administrador público do Estado. Um faça a sua parte, o outro faça a sua parte. Quero ser administrador para resolver problemas. Então, esses conselhos, eles têm que ajudarem a resolver determinados problemas. Por exemplo, esses 17 e mais. Por que não o Conselho de Saúde fazer visitas e vocês elaborarem relatórios e demonstrarem isso? A gente precisa ampliar essa participação desses conselhos. Conselho de Educação. Conselho de Educação. Será que vocês tiveram oportunidade de discutir a desativação das escolas na rede, na zona rural? Não sei. Não tive conhecimento dessa discussão que foi ampla. Ou se ela veio de cima para baixo. Ela veio desativa e pronto. Eu tenho ouvido muita revolta das mães nessas áreas. Não sei se foi bom, se foi ruim. O Conselho tem que analisar isso. E todos esses conselhos têm que ser parceiros da administração pública. É o que eu compreendo e eu acho que será assim. Próxima pergunta. Temos no nosso município desde 2014 fruta da luta dessa entidade com um acordo feito com a administração pública o percentual implantado das aulas atividades que traz já na lei do piso de 2008. porém resta regulamentar as 10 horas aulas restantes. Temos como garantir essa regulamentação de um modo geral no primeiro ano de governo se eleito isso falando de forma oficial e não de boca. Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Educação é fundamental. Eu tenho um plano de governo que ele se funda em alguns preceitos. educação segurança porque a segurança no município e no estado ela vem causando problemas e mais problemas. Pois bem educação é fundamental. Eu sou daquelas pessoas eu sou uma pessoa que confesso a você eu entendo que tudo se resolve pela educação mas tudo falta de saneamento educação vai resolver de que forma conscientizando as pessoas que a gente precisa fazer que a gente precisa cuidar do município que a gente precisa investir naquela área deixando de investir nas festas às vezes etc. Pois bem certo vou te dar um exemplo por exemplo como é que a educação funciona na minha cabeça certo tomo como exemplo por exemplo a Finlândia até sugiro todo professor deste município todo professor estude a história da Finlândia paizinho pequeno lá na Europa certo 1970 você precisava ver o percentual de analfabetos que a Finlândia tinha o que ela fez? Resolveu investir em educação educou a população hoje a Finlândia tem um dos melhores padrão de vida da Europa pela educação mas é um país que mudou radicalmente então a educação muda tudo certo então você só consegue trabalhar com a educação se o educador o operador da educação esteja bem esteja bem bem cuidado bem tratado certo com seus direitos asseverados garantidos assegurados e garantidos certo e aí eu vou te dizer sabe onde entra essa sua questão novamente ela vai entrar lá no estatuto ou então se modificar o estatuto da educação onde você pode discutir isso amplamente e garantir aquilo ali tudo agora eu serei um prefeito a cuidar muito da educação mas muito mesmo educação primária no meu programa eu venho dizendo eu venho dizendo isso nas lives eu venho dizendo isso nas lives olha eu quero fazer intercâmbio cultural com professores com professores com alunos a gente precisa fazer um clube de leitura um clube de leitura onde os alunos leiam o americano lê muito nós lemos muito pouco a gente precisa de um clube de leitura incentivar a meninada como é que você incentiva essa meninada há um clube de leitura onde o aluno vai ler durante o ano 10, 15 livros autores indicados pela professora certo e ele vai fazer uma ficha de leitura e ele não vai conseguir de forma nenhuma passar por sabido que ele tem que dizer quais são os personagens quem primeiro morreu quem desapareceu como é o enredo e tal é dar mais trabalho ele fazer isso procurando página por página do que fazer a leitura do livro ao final do ano nós vamos premiar do primeiro ao quinto lugar mandar para uma uma viagem fora nos Estados Unidos na Disney que é o grande sonho da meninada vão ler à vontade vão aprender a ler e a leitura é hábito depois que você começa eu tenho um filho que ele lê 25, 30 livros certo no ano rapidamente certo então leitura é hábito depois de você tornar hábito nessa meninada eles vão ler e vão continuar lendo certo ah é um curso de línguas eu venho defendendo isso vamos fazer um curso de línguas nas escolas hoje o mundo é pequeno você não pode só falar português nós a minha geração sobreviveu falando uma língua só mas não é mais assim não é mais assim a gente precisa que essa meninada comece a falar outros idiomas no mínimo três idiomas certo então eu eu quero investir na educação e muito e com parceria e com os professores certo nos ajudando nossos colaboradores e você só tem colaborador certo quando você remunera bem remunera bem então esse é o meu compromisso pode ficar tranquilo o que for possível fazer nós vamos fazer juntos ganhando as eleições nós vamos fazer juntos assim quero tem um outro compromisso trazer o orçamento da educação trazer para a educação ah o sindicato convoca toda a educação e vamos para as plenárias vamos para a grupo de trabalho está aqui o dinheiro é tanto como é que nós vamos aplicar esse dinheiro o que é que nós vamos fazer você não vai me cobrar nada além daquilo que o município pode fazer e nós vamos fazer juntos será assim próxima pergunta no sábado como nós já tínhamos conversado há pouco os garis e margaridas trabalham para manter a cidade limpa e organizada depois da nossa feira mas eles sentem uma enorme dificuldade em relação ao horário do término da feira com a falta de respeito das pessoas ao invadirem os espaços fechado para limpeza motos que avançam arriscando a vida desses garis e margaridas inclusive alguns já foram até acidentados porque bloqueiam as vias mas as pessoas não respeitam muitas vezes fazem a limpeza as pessoas voltam a sujar no dia da feira e aí como pretende conduzir essa organização especificamente com os garis e margaridas de forma a organizar o trabalho do sábado isso é mais uma questão de ordem pública mesmo no tudo se fala tanto aí não é candidato aí falando o primeiro concurso que eu vou fazer vai ser um concurso para uma guarda municipal armada vamos dar uma pistola a cada guarda municipal e nós vamos resolver o problema da segurança ele não tem a menor noção quem fala isso não tem a menor noção do que vem a ser segurança pública e como se trata segurança pública mas nem remotamente aí tem um vice como policial eu fui policial eu me reformei sargento eu e o candidato nós vamos criar uma guarda aqui vamos resolver tudo não funciona assim certo? primeiro você precisa ter ordem ordem na cidade você precisa ter efetivamente uma guarda pública uma guarda municipal para guardar o patrimônio público o limite é esse o limite da lei certo? há uma lei que regula a criação dessas guardas municipais a 3.022 de dezembro de 2014 do governo Dilma ainda certo? que diz como se disciplina como se organiza uma guarda municipal e sua finalidade proteger guardar zelar o patrimônio público aí entra uma guarda municipal que possa efetivamente fazer essa segurança esse disciplinamento essa proteção enquanto os garis fazem a limpeza agora vou dar uma outra informação aqui que é importante para vocês que vocês são representantes das categorias dos servidores públicos São Beto do Una não tem guarda municipal essa Romu que circula aí isso é um arremedo não tem lei municipal criando ela ela foi criada após um discurso da prefeita ali na rodoviária e disse vou criar vou comprar os carros vou comprar as motos e tudo e vou para você ter ideia essa lei que eu me referi aqui ela até proíbe que um policial militar administre ela não pode como é o caso dessa Romu não existe mas nós precisamos disciplinar uma guarda municipal pequena pequena não é como está se dizendo aí a população que vai resolver não segurança pública não vamos resolver com polícia civil e polícia militar é outra história totalmente diferente e a guarda municipal para essas situações proteger a praça da depedração os prédios públicos os logradouros tudo que for público a guarda municipal pode resolver então é essa a finalidade de uma guarda municipal e é o que se apresenta aí isso é uma questão de ordem pública municipal que a guarda pode resolver criada criada agora nós ao fazermos um concurso público nós fazemos na regra geral nós não vamos fazer um concurso público para criar uma guarda armada como é a promessa de um dos candidatos de um dos candidatos que diz primeiro concurso público será para criar uma guarda não é um concurso público eu tenho muito mais interesse no concurso público da educação da saúde certo dos serviços gerais regularizar a vida dessas pessoas que estão aí certo sem nenhuma segurança então é essa a nossa colocação a gente pode muito bem certo criar meios e mecanismos de proteção enquanto eles fazem a limpeza pública próxima pergunta hoje no nosso município a única categoria que recebe formação específica são os professores porém para que o serviço público tenha melhoria de atendimento de qualidade eficiência os trabalhadores precisam também de formação isso de um modo geral sendo eleito quais suas propostas relacionadas a esse tema olha Ana veja bem no meu programa de governo eu aqui abri aqui eu já sei exatamente tudo quanto tem aqui certo eu falo em planejamento e realidade dois pontos importantes planejar com realidade você planejar aquilo que é factível que é possível você realizar não adianta eu tentar planejar uma viagem a Lua que eu não vou obter êxito então meu programa de governo é planejamento e realidade planejamento treinamento e capacitação está aqui no meu programa de governo treinamento e capacitação então a gente precisa treinar e capacitar todos os servidores públicos do município cada um inclusive no meu programa de governo e eu venho defendendo isso a gente incentivar para que servidores públicos por exemplo da área de saúde certo eles tentem e façam curso certo de administração hospitalar você sabe que existe o curso superior de administração hospitalar certo então o município precisa incentivar isso a gente precisa incentivar que o servidor público dentro da sua própria área de trabalho ele faça cursos superiores fazer administração fazer gestão pública a gente precisa de servidores públicos e como é que nós vamos incentivar isso a gente cobrindo as despesas dando a bolsa que não é difícil ora eu sou um cidadão da atividade privada eu sou advogado mas há anos há anos que eu venho contribuindo com a educação de jovens você tem ideia agora nesse instante no ano 2020 certo nós ajudamos 70 jovens a fazer um curso superior houve anos da gente ajudar 90 e você encontra aqui no sindicato procure aqui que você encontra pessoas porque eu entendo que a educação é a saída de tudo a educação é por onde se resolve os problemas os países do mundo que evoluíram que resolveram seus problemas foi pela educação a Alemanha que é um desenvolvimento fantástico foi educação o Japão na segunda guerra mundial terminou a guerra o Japão estava arrebentado soltaram duas bombas atômicas lá Hiroshima e Nagasaki acabaram com o país sabe o que eles fizeram o conselho de anciãos lá tem um conselho que decide as coisas lá a velhice tem valor muito valor viu a medida que você acumula experiência e fica velho você passa a ser mais valorizada mais valorizada aqui não aqui descartam aqui descartam no Brasil e a gente precisa mudar isso a gente precisa mudar isso a gente precisa ouvir essas pessoas mais idosas mais experientes na própria administração pública lá no Japão eles decidiram que iam investir todos os recursos que sobraram do país em educação educação mas o país desenvolveu numa velocidade tamanha professora que quando tem um tsunami lá você sabe que lá pelas condições geográficas deles eles tem alguns tsunami durante o ano abala a economia americana que é uma das mais fortes do mundo então veja a importância da educação então é através da educação que nós vamos resolver muito próxima nosso município hoje possui uma junta médica específica que anteriormente era uma junta médica do instituto de previdência inclusive é um pedido nosso que organizasse realmente uma junta médica no município porém bastante criticada pelos servidores e servidoras públicas pela forma que são tratados a gente recebe também muitas reclamações do regime geral e semelhantes estamos recebendo muitas também com relação a junta municipal chega a ser até um assunto recorde de denúncias aqui no sindicato o que pensa sobre esse tema é preciso que as pessoas que estão nos ouvindo em casa saibam o que vem a ser essa junta médica essa junta médica ela tem a finalidade de avaliar de examinar o servidor público que se apresenta doente para efeito de um benefício através aí do sistema previdenciário próprio do município para efeito de aposentadoria e para outras finalidades até por exemplo para mudança de ambiente de trabalho a chamada readaptação então o servidor por exemplo que não pode trabalhar o dia inteiro sentado numa cadeira ele pode ser readaptado para ir prestar serviço de uma outra forma de outra maneira então para tudo isso este servidor público é submetido a junta médica e a junta médica vai avaliar vai ouvir suas questões suas reclamações vai requerer laudos vai fazer exames por fim ele faz um relatório certo e encaminha o município e eu como advogado também tenho ouvido inúmeras reclamações dessa junta médica olha o que a gente precisa é certo ter o acompanhamento dessas juntas médicas não se pode deixar assim da superpoderidade antes de qualquer outra coisa certo é preciso que se tenha a participação na junta médica certo aí diz não mas olha isso é uma atividade privada do médico ah mas o tratamento não é privado certo a forma de receber aquele servidor e outra coisa certo é preciso entender também que cabe recursos é preciso que os servidores públicos compreendam cabem recursos contra as decisões dessas juntas médicas e eu eu prefeito se começo a ouvir de que a junta médica trata de forma desumana há um programa há um programa professora é nacional programa nacional da previdência social do INSS certo que é tem a finalidade de humanizar o atendimento médico para ter ideia como é um problema grave existe um programa de humanização do atendimento médico veja como é grave a situação e evidente que como administrador público recebendo continuamente essas reclamações nós vamos adotar providências vamos ver ah sim vamos apurar verifica aí uma comissão para apurar tudo isso é fato verdadeiro é substitui a junta médica destitui aquela e substitui a junta médica que as coisas têm feito acima de tudo tem que ser feita com respeito certo e aí você não pode tratar uma pessoa já doente cheia de problemas às vezes quer chegar lá aí há pessoas professora que nos relatam que não são não são nem examinadas olha lá assim você está bem você não tem problema de saúde não às vezes o problema é psiquiátrico é psicológico é necessário se fazer um estudo amplo daquela situação então nossa posição é tratou mal vamos apurar vamos apurar necessário destitui e cria uma outra junta médica próxima pergunta o serviço público tem muita dificuldade em negociar permanentemente com os governos municipais até mesmo por ausência de leis específicas que deem essa garantia solicitamos de vossa senhoria se eleito for que elabore e implemente a institucionalização de um projeto de lei que regulamente a negociação permanente desta entidade com o governo municipal há por parte do senhor um compromisso do seu governo com o sindicato que representa hoje nós temos mais de mil e duzentos filiados ativos e inativos nós representamos mais de setenta por cento do servidor público qual o compromisso do seu mandato caso eleito com o SISPUM com o sindicato que representa a categoria eu conheço bem a linguagem sindical eu sou advogado sindical há mais de trinta anos sou uma liderança sindical sou presidente sindicato de bancários em dez municípios aqui já disse sou diretor de uma federação de três estados Alagoas Pernambuco Rio Grande do Norte sou membro da confederação nacional das entidades de crédito Brasil eu compreendo bem como funciona toda a discussão sindical e esse sindical ele tem uma relação histórica com minha vida esse sindicato ele de certa forma ele se entrelaça com parte da minha história da minha própria história que eu ajudei a construir eu fui a pessoa que fez a primeira assembleia com a ideia de constituí-lo nós ali no sindicato dos trabalhadores rurais numa greve fui chamado e eu digo olha vocês precisam se organizarem um sindicato a maneira é essa e lá nós fizemos eles disseram mas não sabe como não orientei organizei a assembleia depois a assembleia de aprovação escrevi os estatutos me sentei numa máquina de atolografia escrevi o primeiro estatuto desse sindicato certo e aí nós levamos lá em outra assembleia e nós aprovamos impostamos a diretoria e começou a história do sindicato pois bem esse sindicato já teve dissídio coletivo talvez você conheça esse fato teve um dissídio coletivo como nós que instalamos a época então antes a legislação permitia que os servidores públicos fossem recepcionados na justiça do trabalho que infelizmente uma das reformas que se fez foi tirar da justiça do trabalho que é mais celere mais rápida mais eficiente do que a justiça comum na justiça comum você sabe que os processos se arrastam por anos vocês tem processo lá em favor da categoria e a categoria cobra de vocês e vocês só podem dizer estou aguardando o poder judiciário anos anos nós levamos 12 anos 12 anos para reintegrar quase 200 servidores públicos aqui que foram afastados contrários à lei nós tínhamos um dissídio coletivo aqui em vigor que inclusive deu algumas vantagens que até hoje são mantidas até hoje são mantidas então essa regra de sindicalismo de negociação para mim ela é o comum é o corriqueiro eu 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 faço eu faço parte de comissões de negociações eu faço parte de comissões de negociações da categoria bancária eu 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 negocio por exemplo o dissídio coletivo dos bancários de todo o estado de Pernambuco de todo o estado de Pernambuco anualmente então isso para mim é uma regra não tem novidade não tem nada diferente certo e a gente criar então a regra comum é cria-se um grupo de trabalho permanente é assim que se faz não é exceto se apareceu uma outra novidade um grupo de trabalho permanente permanente do sindicato você cria no sindicato coloca a representação de todas as categorias que você tem aqui e eu tenho um grupo também certo neste grupo eu tenho um grupo do município onde permanentemente vocês tem rodadas de negociação um reivindicando postulando e levando ao prefeito e por vezes o prefeito pode vir numa rodada dessas e aí a gente resolve os problemas todos e a melhor maneira que tem de se cuidar de procedimento entre patrão e empregado que no caso servidor público não tem essa figura servidor público ele é diferenciado é negociando negociando pode ficar certo vocês terão um um prefeito eleito certo permanentemente aberto a negociação e é aberto por conhecer esse procedimento por ser desse meio essa linguagem para mim não é nova certo será dessa forma penúltima pergunta há anos nossa entidade luta pela implementação do PCR dos profissionais de serviço e apoio escolar e para os profissionais de saúde inclusive a minha categoria e nós há muitos anos tentamos por governos implantar e mostrar sempre a toda população a importância que tem todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação e não somente a figura do professor e sim que a educação ela é constituída por todos que fazem a educação toda a escola do porteiro da merendeira do pessoal de secretaria do professor de equipe gestoras e essa categoria ela sente muita falta dessa valorização nós temos vários profissionais pós-graduados graduados técnicos em alimentação escolar técnicos em secretaria escolar em multimídias e não somos valorizados não temos nenhuma perspectiva de crescer enquanto categoria mudar de faixa receber algo a mais daquilo que está proposto que é o salário mínimo o que pretende fazer com relação a essas duas categorias saúde e profissionais de serviço e apoio escolar e se é em curto ou médio prazo olha eu tenho um solene compromisso um solene compromisso com as categorias certo de a gente iniciar de imediato as negociações a gente tem que começar a discutir tudo tudo plano de cargo carreira e salário plano de cargo carreiras e salário certo a gente precisa examinar eu diria que não tem nada mais desestimulante a um porteiro de um colégio a um auxiliar de um colégio quando ele vê por exemplo certo que o professor é melhor remunerado e tem a participação nos rateios e ele não tem direito a nada mas o prefeito o município não pode isso é indicação federal pois bem vamos pedir aos deputados federais que dêem essa participação como me reclamam às vezes é difícil ver o professor explicar que nesse aspecto o gestor o prefeito não pode interferir você sabe que o rateio dos professores que gerou inclusive essa confusão desses precatórios aí todos ele é regulamentado todinho por lei federal certo mas a gente pode criar certo planos de carreira e salário progressivos onde o porteiro ele até se sinta mais valorizado mais prestigiado mais incentivado e tudo isso é fruto de discussão de negociação certo ao servidor que entra na administração pública ganhando salário mínimo a vida e sabe que vai terminar a vida dele com um salário mínimo agora eu pergunto as pessoas qual é o incentivo que essa pessoa tem certo para trabalhar para desenvolver o seu trabalho e às vezes faz bem o seu trabalho faz bem mas sabendo que vai levar a vida inteira 35 anos trabalhando ali e só vai ter direito ao final um salário mínimo um salário mínimo na sua aposentadoria então a gente precisa rever tudo isso eu assumo o compromisso de a gente analisar tudo isso a gente discutir juntos tudo isso a gente verificar e qual é o meu maior compromisso com essas categorias certo orçamento nós vamos discutir juntos ah sim a receita do município não 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 haverá discussão é desencontradas olha está aqui o sindicato a receita da educação é tanto vamos discutir ela juntos certo então vocês não irão dizer que eu tenho que conceder ou pagar aquilo que o município não tem o dinheiro certo agora vocês já verão de compreender que a gente pode ratear melhor esses recursos então se eu trago à mesa os recursos orçamentários do município por completo certo juntos nós vamos encontrar as soluções para essas situações todas eu acho que todos os servidores que estão nos escutando agora dessas duas categorias que nós conversamos há pouco eles estão pensando porque é uma palavra que eles falam muito nós precisamos um dia também ser prioridade eu acho que precisa ser destacado essa questão para a nossa categoria para a minha categoria que embora eu seja professora de formação já trabalhei no estado como contratada muitos anos no município eu sou concursada como servidora administrativo educacional muitas pessoas pensam que eu sou professora no município mas eu sou da secretaria das escolas inclusive a trato como professora sim sou formada tenho meu curso de letras tenho minha pós-graduação em psicopedagogia hoje faço direito estou no meu quinto período mas minha função no município com muito orgulho é servidora da secretaria inclusive sair para assumir o sindicato sair da secretaria do cônego João Rodrigues então minha categoria deve estar nesse momento dizendo nós precisamos um dia ser prioridade e é isso que nós esperamos do próximo prefeito é a última pergunta e aí eu nem precisaria ler porque eu já sei qual é que eu senti a falta dela aqui algo que foi nesses últimos dias nesses últimos meses extremamente debatido por todos inclusive a população mesmo sem saber do que se tratava o FUNDEF discutia isso porque ouviu muito falar nos precatórios do FUNDEF precatórios esses que acho que como eu falei mesmo sem ter conhecimento mas a história dos precatórios todos ficaram sabendo por idas a rádio as lives que os candidatos fizeram a prestação de contas feita pela administração na Câmara Municipal enfim foi um assunto que todo mundo discute no município e aí nossa pergunta sobre os precatórios do FUNDEF como pensa em fazer quando o próximo precatório for liberado e como nós sabemos tem uma lei ainda a ser aprovada que eu digo sempre como eu disse na rádio é uma lei que ela traz alguns pontos positivos mas bastante ponto negativo porque ela permite que o governo federal possa abater vou chamar a palavra bem popular abater até 40% do valor ainda a ser pago e ele usa isso para que possa economizar do recurso da educação e investir em outro local inclusive suprir a dívida que ele alega ter do período de pandemia e isso é um ponto extremamente negativo porque nós vamos deixar de ter aquele valor lá e podemos ter bem menos isso é um ponto extremamente negativo mas é um ponto positivo porque reconhece por lei que realmente a lei do Fundeb ela tem que ser realmente aplicada como devido é muito triste quando a gente precisa entrar na justiça para que seja implantada uma lei uma lei já existente há anos mas o que o senhor pensa com relação aos precatórios do Fundef para fecharmos o nosso bloco de perguntas eu vou continuar tratando a professora pois bem professora olha eu discutei muito sobre esses precatórios essa situação toda na verdade as pessoas uma ou outra pessoa perguntando doutor e é Fundeb ou é Fundeb Fundeb era a época em que se discutiram essas ações essas ações uma delas vem de 1998 a outra vem do ano 2006 certo logrou êxito a União Federal deixou de repassar aos municípios os valores corretos e aí então foram à justiça e venceram as ações todas e foram anos para você ter ideia tem uma ação 2006 2006 2020 14 anos e as coisas na justiça são sempre assim morosas extremamente morosas o poder judiciário ele dorme certo mais do que vive acordado eu disse isso hoje a um juiz em outros termos disse hoje na audiência pois bem olha os precatórios a população por vezes não consegue compreender bem o que é me perguntam que confusão é essa o que é essa história de precatório terminado esse processo todo certo aquilo que a União deve às pessoas e tem que pagar ele é contabilizado de uma forma tal na dívida ativa da União é o que a União deve ter que pagar certo e se transforma num precatório então a gente chama precatório como quem tem uma nota promissória para receber o precatório é exatamente isso é a nota promissória do governo federal tem o precatório estadual tem o precatório municipal pois bem é isso que é precatório certo vencida é essa ação certo então o governo teve que pagar e tem que repassar certo em duas parcelas os precatórios teria que passar em duas parcelas quando isso se constituiu essa discussão todo o dinheiro que vem para a educação do antigo fundeb e hoje se transformou no fundef certo mas é o programa é basicamente a mesma coisa só foram uma evolução certo então este dinheiro que vinha e era repassado aos municípios certo então um percentual é do município para investir na educação pagar professores e aí isso foi evoluindo não podia pagar o gás da escola aí agora pode 60% e os 40% dos professores para o rateio então é este rateio que todo professor espera lá no final do ano que é um pagamento extra ele faz crescer os índices da educação certo desenvolve por exemplo o seu Betuna teve um índice do IDEB fantástico índice de desenvolvimento da educação brasileira muito bom e foram os professores contratados que é outra história que elevaram esse índice e coitados ao invés de serem elogiados e agradecidos foram penalizados pois bem o precatório aí vem lá primeira parcela entrou certo e entra de acordo com os professores certo o tempo de serviço o salário que tem se faz um cálculo e se repassa mas basicamente um professor recebe em torno de 15 até 30 40 mil reais nesse rateio hoje neste dinheiro que se deve aos professores e o dinheiro veio aí os prefeitos espertamente espertamente como sempre fazem a grande maioria desse logo esse dinheiro não é para pagar aos professores isso deixou de ser pago ao município é do município o município é quem vai usar e vieram e foram postos em contas esse dinheiro e se gerou uma grande discussão nacional essa discussão foi houve processo da justiça houve juízes que deferiram houve juízes que indeferiram e tudo mas o dinheiro estava lá qual era a conduta do gestor aguardar a pacificação final desta decisão finalmente no congresso nacional veio uma lei de um deputado salvo engano lá de minas gerais e ele apresenta não foi nenhum deputado foi um senador da república apresenta uma lei dizendo que os precatórios tinham que ser pagos os 40% aos professores foram eles aos 60 que é o contrário os 60% é 60 dos professores e 40 para aplicação de recursos de investimentos pois bem não tem que pagar mesmo é isso aí vai para o congresso nacional votam e aprovam e aí a lei definiu que 60% daqueles precatórios seriam pagos aos professores aos professores e 40% de investimento então município qualquer gestor cauteloso no máximo iria investir 40% e reservar 60% lá para a discussão final quando chega no presidente da república ele veta a lei o dispositivo da lei o artigo mas é mais o sétimo do que o oitavo se diz o oitavo é mais o sétimo é do sétimo que vetou o pagamento certo vetou aquele pagamento então agora o que é que ocorre tem que se derrubar o veto vai depender de voltar agora o projeto de lei já voltou já foi devolvido e o congresso nacional tem que derrubar o veto o que é que se tem que fazer agora todos os deputados federais certo terão que ser acionados pelos seus eleitores lá certo pelos seus apoios vou nem que nós líder do PDT já de público já disse PDT é a favor da derrubada do veto é a favor da derrubada do veto tem gente aí que apoia deputado que é contra a derrubada do veto comece a olhar isso viu professor efetivo então se gerou essa discussão acontece que em São Betona as coisas foram feitas muito sorrateiras muito mas muito diferentes eu me recordo de uma de uma audiência que houve na Câmara de Vereadores quando estava lá a presidente dos sindicatos servidores públicos aqui questionando tudo isso e a senhora prefeita triturava triturava eu sou uma procuradora federal eu não posso pagar esse dinheiro esse dinheiro se eu pagar é o tribunal de conta da União que deu um parecer lá dizendo que não pagasse certo ora ela sabia como procuradora quem ia dar quem vai dar a última palavra quem daria certo no máximo seria o supremo certo isso no aspecto jurídico no aspecto político era o congresso nacional como deu falta derrubar o veto vão derrubar o veto pois bem enquanto isso ela gastava o dinheiro havia um precatório aqui no município 17 bilhões aí em torno disso ela gastou integralmente integralmente ela gastou por último agora um milhão dois milhões e pouco faltava ela empenhou logo e adiantou e pagou ali uma escola ali no parque ali no loteamento esperança chamada balança certo até fronte o Paulo Cordeiro e levou o dinheiro todinho gastou o dinheiro todo certo e está dizendo olha não tinha nada que me obrigasse a pagar os professores eu gastei o dinheiro deste dinheiro 17 bilhões 60% era dos professores 10 milhões e 200 10 milhões e 200 e aí agora esses professores coitados tem gente com depressão tem gente sofrendo calada e quieta tem gente que não não pode falar agora tem alguns professores e não estão nem aí não se preocupam com isso não eles eu voto é nesse grupo mesmo que fez isso comigo certo por exemplo aqui tem um loteamento da família dela certo que eles fizeram a escola lá salvinhando gastar esse dinheiro também foi gasto sem prestação de conta a prestação de conta veio aparecer depois que se tornou um escândalo se tornou um escândalo em lives professores discutindo câmara discutindo aí apareceu uma prestação de conta e se sabe que o dinheiro foi gasto o dinheiro foi gasto teremos uma segunda parcela segunda parcela se fala em 23 milhões se fala em 24 milhões se fala em 29 milhões 27 milhões e isso há variações aí há valor para todo gosto certo se fala em de 23 até 29 se fala em certo eleito prefeito não tem como qual é a discussão certo é reservar reservar 60% estou somando dos 27 29 23 que vierem mais 10 e 200 você encontra isso aí sobra um saldo aí de 2 milhões de bombagem 2 milhões eu me lembro que tem um candidato aí o vice-prefeito atual eu pago os 60 não eu eu reservo todo o dinheiro todo o dinheiro para pagar os 10 e 200 da primeira parcela isso é compromisso certo e pagar somando com os 60 do que vier do que vier então esses 27 se vier se calcula 60 dele soma mais 10 e 200 da primeira parcela certo esse é o meu compromisso esse é o meu compromisso e tem inúmeros municípios que já pagaram que já pagaram que os servidores públicos receberam agora vejam bem eu vou colocar aqui uma outra questão eu discuti esse assunto com o deputado federal Volney Queiroz sugeri a ele Volney olha vamos assumir um compromisso com o São Betona com esse pessoal da educação a gente precisa valorizar a educação tu me levanta uma emenda Volney agora botou uma emenda de 300 milhões para Caruaru 300 milhões eu digo tu me levanta uma emenda agora para São Betona eu quero esses 50 milhões que é o compromisso do presidente nacional do PDT certo e quero de Volney uma emenda própria de 10 milhões certo que é para mim jogar no orçamento da educação e aí a gente adiantar o pagamento desses 10 milhões e 200 certo desses 10 milhões e 200 então a ideia básica nossa é essa sobre os precatórios professores é resolvê-los é pagar pagar a quem de direito 60% na soma dos dois precatórios compromisso selado compromisso firmado não se gasta um centavo desse dinheiro sem pagar os professores e vai sobrar aí pouquíssimo sobra pouquíssimo a segunda parcela se for 27 se for 29 só dá para pagar os professores somente esse é o nosso compromisso então professores efetivos eu conheço uma professora que diz eu tinha é até diretor aqui eu tinha num contrato eu tinha 15 no outro eu tinha 20 ia comprar o carro sonharam com a reforma da casa com a troca do carro com até com a cirurgia plástica tinha gente sonhando com tudo e a prefeita levou-los sonhos desses trabalhadores da área de educação todos completando não é a pergunta mas completando até a questão da resposta é importante também que se eleito for pense nos demais profissionais da educação nessa questão do rateio porque como o senhor bem falou é uma reclamação enorme nós sabemos e isso eu sempre digo aqui no sindicato nós jamais pleiteamos aquilo que não é legal tudo que nós fazemos é buscar aquilo que seja legal mesmo sabendo que os profissionais da educação que não são os professores nesse caso não tem direito legal a um rateio mas que pense uma forma também de gratificá-los porque o Fundeb ele é composto por todos da educação e não somente pelos professores e isso se eu não falar aqui nesses dias de encontro nosso eu serei cobrada da categoria então que pensem também no todo da educação nesse processo nós chegamos ao final das nossas perguntas do bloco de perguntas eu gostaria antes de passar para as considerações finais justificar a todos que nos escutam o formato diferenciado que foi o nosso encontro desse ano na última eleição nós tínhamos aqui esse plenário que é o plenário Frey Gessé lotado com o público assistindo ao encontro com os candidatos porém como todos nós sabemos essa pandemia que destruiu o mundo que nos ensinou também muitas coisas trouxe esse formato diferenciado do nosso encontro nós estamos aqui com um distanciamento atendendo ao distanciamento toda a equipe de imprensa com os cuidados necessários organizamos lá fora um painel um telão e colocamos cadeiras ao ar livre para que as pessoas que não queiram assistir de casa venham assistir daqui e aí diante de mão eu agradeço a todo o público não estou vendo não estamos vendo mas agradeço imensamente ao público que se fez presente no dia de hoje e espero contar com vocês todos os dias de apresentação porque assim como disse no início nós só escolhemos o nosso voto ouvindo propostas a gente precisa aprender precisa precisamos nos educar a depositar o nosso voto de confiança quando a gente escuta a proposta e aquela que atende melhor a nossa realidade e esse é o objetivo do encontro que você servidor servidora pública e toda a população ouvindo as propostas possa escolher de fato o melhor candidato que você irá votar no dia 15 de novembro e será o futuro prefeito do nosso município eu passo antes dos nossos agradecimentos as considerações finais do candidato Olson Cadete olha eu só tenho a agradecer agradecer muito eu acho que a democracia se faz com debate com discussões com a participação de todos da população das categorias representadas e é de fundamental importância eu elogio muito certo essa iniciativa gostaria muito muito seria de fundamental importância para o município um debate eu venho dizendo olha como eu gostaria de debater com os candidatos todos a gente mostrar nosso caráter nossas propostas nosso conhecimento com relação a administração pública com relação as situações do país com relação a por exemplo orçamento o orçamento do município como se constitui de onde vem os impostos como são pagos como são aplicados a situação do município como se encontra o município está sujo maltratado mal cuidado e nós temos aí uma particularidade nesta eleição nós temos uma prefeita que apresenta um secretário de finanças licenciado certo então ele deve conhecer de administração pública vamos ao debate nós temos aí um vice-prefeito em exercício candidato a prefeito deve conhecer muito sobre o município porque não debater certo talvez a única pessoa que não tem vida em gestão pública sou eu este candidato então vamos debater vamos nos organizar vamos a um debate população quer população deseja esse debate porque não qual é o problema vamos buscar os intermediadores quem pode intermediar o debate está aqui feito o convite aos candidatos estou pronto para o debate quero debater São Betuna quero debater a agricultura a segurança a educação a saúde o nosso município como se encontra a responsabilidade de cada um destes candidatos sobre a situação atual do município quando falaram quando silenciaram quando calaram quando deixaram de reivindicar quando deixaram de vir em defesa do próprio servidor público do homem e da mulher mais frágil na educação então tudo isso era importante em um debate estou pronto a hora que desejarem podem marcar definir as regras e vamos ao debate tudo que a população quer agradeço a vocês todos a equipe a todos os que nos ouviram com paciência não é brincadeira duas horas e tanto certo e live mas é importante importante o processo eleitoral está aí está se concluindo há trinta e poucos dias certo irão eleger um prefeito elejam aquele que vocês entendem que é o melhor que é o mais preparado não elejam por circunstâncias outras não elejam para fazer favor a ninguém não elejam por pressão não venda seu voto isso é de fundamental importância o cidadão a cidadã o jovem que vende o voto vendeu a própria consciência é sua consciência que você está vendendo e depois não reclame não cobre não diga nada um voto de cem reais são quatro anos de governo quarenta e oito meses de administração dois reais de bobagem por mês então vamos à eleição pensando em São Bento pensando nessa cidade pensando no futuro do nosso povo da nossa gente dos nossos filhos dos nossos netos por um São Bento melhor por um São Bento mais cuidada por um São Bento com educação com saúde com servidor bem tratado bem cuidado com servidor bem preparado com a cidade oferecendo melhores condições com a cidade com parque industrial trazendo empregos oferecendo oportunidades obrigado a todos boa noite e fico muito grato a todos aqueles que estiveram conosco nesta noite nós que agradecemos ao candidato Osson Cadete ao vice o candidato a vice-prefeito Edivaldo do Leite nós estamos aqui oferecendo a ambos o brinde da nossa caneca personalizada do nosso encontro então doutor Osson a sua Edivaldo a sua muito obrigada pela disponibilidade de estar conosco nós nós do sindicato nós temos mais de 30 anos de história muito compromisso muita responsabilidade com tudo que fazemos por isso esses momentos acontecem aqui no sindicato como eu já disse nós temos mais de 1.200 filiados um sindicato reconhecido não só municipal mas reconhecido no estado e no país onde você chegar em todo o país e falar no mundo sindical e falar do SISPUM eu tenho certeza que terá alguém que vai reconhecer o nome e o nosso trabalho porque nós estamos a cada dia buscando melhoria tanto para a nossa entidade e consequentemente para os nossos servidores filiados eu gostaria de agradecer imensamente primeiramente a Deus por permitir que estivéssemos aqui hoje tanto trabalho tanto trabalho a gente pensa que quando olha uma live dessa acha que só somos 3, 4 pessoas trabalhando mas tem um mundo de pessoas por trás para que isso aconteça da melhor forma então eu agradeço imensamente a Deus imensamente a minha diretoria a diretoria do sindicato que trabalha assiduamente para que tudo dê certo a toda a imprensa aqui presente aí eu não vou citar nomes mas aí a todos e todas participando agradecer também a secretaria de administração cultura e infraestrutura do município que nos deu o suporte lá fora na estrutura para que isso aconteça a polícia militar a justiça eleitoral todos estão envolvidos nesse processo peço desculpa também a todos os nossos vizinhos aqui pelo barulho é por isso que nós estamos fazendo a live tão cedo por conta do telão que muitas vezes o barulho incomoda a igreja que nós comunicamos com muito respeito ao padre né padre wellington então eu peço desculpa mas é necessário as pessoas ouvirem as propostas para que possa escolher o seu candidato então já encerro a nossa noite de hoje já convidando todos e todas para o dia de amanhã que teremos o candidato José Maria conhecido por Mano na quinta-feira o candidato Fábio Cavalcante e na sexta-feira o candidato Alexandre Bateté e aí na frente de todos e todas eu recoloco todas as perguntas na urna porque as perguntas elas serão a mesma para todos os candidatos para que não haja diferença na forma de conduzir a entrevista e não venha a valorizar a beneficiar um ou outro com as nossas perguntas a forma de nós trabalharmos é sempre bem transparente e dentro de uma de uma forma escolhida aqui em Assembleia que é soberana nas suas decisões pelos servidores e servidoras uma boa noite a todos e todas e muito obrigada mais uma vez ao candidato Alston e ao vice-prefeito candidato também Edvaldo Leite boa noite a todos e todas